Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Aparecendo aqui mais uma vez para ter um papo muito sério. Um papo sobre um personagem específico que influencia todo o nosso sistema de jogo. Talvez esse personagem seja o jogador que hoje exista a maior demanda por parte da torcida para esse cara sair do time titular. Talvez nenhum outro jogador esteja tão pressionado. Afinal, nenhum outro jogador vem errando tanto. E é surpreendente a gente estar tendo essa conversa em setembro. Afinal, até o início da temporada, era um dos jogadores mais regulares, um dos principais zagueiros do futebol brasileiro na temporada passada e com méritos. É, Pedro Henrique, sua casa caiu, meu irmão. Sua casa caiu. Não sei nem porque eu estou fazendo esse mistério. Afinal, ele está na thumb, ele está no título. E é muito curioso a gente estar falando do Pedro Henrique assim porque chegou um momento, principalmente naquela reta final da temporada passada, onde o Atlético se consolida defensivamente enfrentando times poderosos e times muito melhores do que a gente começa enfrentando nessa temporada, que se tinha a seguinte impressão. Tiago Heleno potencializa o Pedro Henrique, mas o Pedro Henrique também passa a ser o parceiro perfeito. Tiago Heleno, um é melhor por baixo, outro é melhor por cima, um é melhor construindo, outro é melhor na cobertura. Então os encaixes eram muito claros ali e eles se davam muito bem. Chegou o Antônio, as coisas mudam, a defesa piora, por responsabilidade do Antônio, por responsabilidade dos jogadores. E a gente volta a um ponto que esse jogador rendeu muito bem, que é o ponto do esquema mais cauteloso com o Alto Ori, da segurança defensiva como base do modelo de jogo. Só que, pelo menos num primeiro momento, o Pedro Henrique continuou falhando. O Pedro Henrique falha contra o América no gol do Brasil, Felipe Azevedo. O Pedro Henrique, ele dá um gusmoles contra o Santos, sabe? E existe uma uma... um frisson muito grande, assim, de ver o Pedro Henrique no banco. Aí eu acho que a primeira pergunta que se deve fazer é em relação a... O Pedro Henrique realmente vem comprometendo ao ponto de ir para a reserva? Acho que sim, mano. A questão é que eu acho que sim. Eu acho que não é fácil você barrar um jogador como o Pedro Henrique, porque eu acho que o jogador de futebol, mesmo em vários momentos ele mostrando uma desunião de classe muito grande, ele tem na cabeça, porra, velho, esse cara tá comigo na trincheira, tá ligado? Esse cara tava comigo ali no momento ruim da temporada passada. Agora que as coisas estão melhores, ele vai sair do time titular? Mas eu acho que a gente precisa entender o custo-benefício, quanto esse jogador vem agregando pro grupo. Se o jogador, ele agrega na saída de bola? Não. Talvez seja a pior saída de bola entre os nossos zagueiros, levando em consideração que a gente tem zagueiros limitados, como é o caso do Zeival. A gente vê um lado esquerdo funcionando muito melhor que um lado direito no jogo contra o Santos, pela origem da jogada, sabe? O Pedro sai pior, isso acaba atrapalhando o jogo do Marcinho, isso acaba atrapalhando o jogo do Nicão. E no lado esquerdo você tem uma fluidez muito maior no seu jogo, é um ponto pra se levar em consideração assim, sabe? É um jogador que desperdiça muitas bolas, é um jogador que erra muitos passos e facilita que o Atlético seja agredido. Então, primeiro ponto, posse de bola, o passe, a saída longa, a saída curta do Pedro Henrique são ruins, ou pelo menos vem sendo ruins nesses últimos jogos, nesses últimos meses até. Então, esse é o primeiro passo. Defendendo um contra um, Pedro Henrique se garante? Também não vem se garantindo, sabe? É um jogador que em vários momentos caem, em alguns momentos é driblado facilmente, em alguns momentos comete pênaltis bobos, sabe? Pedro Henrique, por exemplo, contra o Pablo sofreu um absurdo. Pedro Henrique contra o Santos toma alguns dribles extremamente bobos do Raniel, assim. Então, é um jogador que, nessa marcação individual, também vem deixando a desejar e numa marcação mais sistemática, no momento que a defesa está bem armada, vem sendo a peça fraca. Por exemplo, o jogo contra o LDU em quito. O jogo contra o LDU em quito é um jogo que o Atlético se defende muito bem. Tinha tudo para o clean sheet vir naquele momento e a gente vir mais tranquilo para o jogo da Arena da Baixada. A questão é que o Pedro Henrique não consegue acompanhar o jogo KF Reaisco. A gente vai lá, toma o gol. Então, mais um ponto a ser levado em consideração assim, que o momento não é bom, sabe? E, para terminar, algo que deveria ser o ponto diferente dele, pois é um zagueiro muito alto, que é o jogo aéreo, não vem dando conta. Vem sendo um jogador muito frágil nesse aspecto, sabe? Contra o América a gente toma gol no lado do Pedro Henrique, contra o LDU a gente toma gol de cabeça no lado do Pedro Henrique, contra o Palmeiras, não lembro se o Pedro Henrique joga, mas acho que ele perde a dividida. Posso estar falando merda, mas acho que foi o Pedro Henrique que perdeu a dividida, sabe? Então, são alguns lances assim em sequência que fazem a torcida do Atlético entender que em algum momento ele foi importante, entender em algum momento que ele tinha muita credibilidade, mas o Atlético está numa fase tão sensível que o erro tem que ser zero, sabe? O erro tem que ser algo assim extremamente pontual dentro de um cenário muito maior. Então, a gente não pode permitir que o erro aconteça tantas vezes e que um jogador que erre tantas vezes, ele continue intacto no time titular, porque pode comprometer todo um cenário e todo um contexto nas competições, como Copa do Brasil, como Copa Sul-Americana, que o Atlético conseguiu chegar longe demais e um erro pode ser extremamente fatal. Então, é algo pra gente levar em consideração assim, o momento em todos os aspectos do Pedro Henrique é muito ruim. Eu entendo que é um jogador que é um ser humano, pode não estar vivendo uma boa fase pessoal, é a informação que chega pra gente, mas faz parte assim a gente entender também que mesmo não vivendo uma fase pessoal, ele pode deixar o time um pouco, se recupera psicologicamente, volta melhor, até mesmo pra ele ter um respaldo da profissão dele, tá ligado? Porque ninguém que tá vivendo uma fase merda pessoalmente vai querer viver uma fase merda profissionalmente e vai achar que vai ficar tudo bom, não é assim que as coisas funcionam. Quando você tá numa fase ruim na sua vida pessoal, você quer trabalhar o máximo possível pra se recompor, sabe? Então, é o primeiro ponto. Hoje o Pedro Henrique prejudica. Outro ponto importante, o Atlético hoje tem um jogador pra substituir o Pedro Henrique, levando em consideração os dois esquemas, tanto de dois zagueiros quanto de três zagueiros, eu acho que essa é a grande questão, porque tem, sabe? A gente já falou que o desempenho do Zé Ivaldo, mesmo com várias e várias e várias limitações, vem sendo melhor. O Zé não é um craque e o Zé não pode se achar craque. Eu fiquei até no final das contas um pouco preocupado no jogo contra o Santos, porque os momentos que o Zé Ivaldo mais oscila são os momentos que, aparentemente, ele está mais confiante. Mas o Zé firme, o Zé porra, bola pro mato que o jogo de campeonato, é um zagueiro extremamente capaz de nos ajudar. Um zagueiro bom pelo alto, um zagueiro que, por baixo, ele entra em cada dividida ali que parece que o Zé Ivaldo vai matar o atacante. É só uma das opções. A gente tem o Juan Patrick, jogadores que constantemente vêm compondo o grupo da seleção brasileira, pois tem muita qualidade, participou de todo o processo da seleção de base, participou de todo o processo do Atlético de base. O Juan é um cara extremamente capaz de uma personalidade muito boa, assim como foi no jogo contra o Cuiabá, onde ele entra e vai muito bem. Existe um questionamento muito grande em relação ao Juan Patrick não ter mais oportunidade, mas é uma opção. Não deixa de ser uma opção. Você tem o Nicolas, que pode ser um zagueiro pelo lado esquerdo, jogador canhoto. Sempre que fez a zaga foi muito bem. Vocês podem até falar, Ah, Thiago, mas o Nicolas é um jogador que nem na lateral esquerda ele se garante. Mas na zaga, a demonstração que ele deu até agora sempre foi muito válida, sabe? Você tem também os zagueiros que chegaram recentemente, o Nico Hernandes, o Fasson. O Hernandes com menos expectativa um pouquinho, mas também tem uma boa saída de bola. O Fasson, a gente viu alguns minutos contra o Santos entrando até como volante. É um cara que atua pelo lado esquerdo da defesa, então você pode empurrar o Thiago para o lado direito e é um cara de boa saída longa, boa saída curta. Tem números ótimos de antecipação, jogo aéreo, é um cara alto, sabe? Então você tem opções para esse momento conturbado, pessoalmente ou profissionalmente do Pedro Henrique. Você tirar ele um pouquinho de cena, sabe? E outra questão. Hoje, acho que o Atlético se sente mais seguro jogando com três zagueiros. Então, você não pode ter uma fruta podre, sabe? Nessa árvore. Porque senão você abala toda essa segurança. E hoje o esquema com três zagueiros, ele pode ter o Zé Ivaldo pela direita, o Zé Ivaldo já foi até a lateral direita com a camisa do Atlético. Você pode ter o Thiago Heleno com esse zagueiro da sobra. Acho que o Thiago se sente muito confortável nesse aspecto. E você pode ter o façom pela esquerda. Você tem uma saída mais desenvolta nos dois lados. Você tem, por exemplo, um jogo aéreo nessa diagonal que a bola vem para a esquerda, vem curva pela direita, que a gente foi tomando muitos gols assim, protegido por um zagueiro que vai bem nesse jogo aéreo, que é o Zé Ivaldo, sabe? Você consegue blindar mais o Pedro Henrique. Eu acho que no Atlético, às vezes, falta um pouquinho isso. Essa visão de blindar o jogador. Você continua botando, continua botando, continua botando, continua botando, e a relação com a torcida desgasta, a relação com ele mesmo, acaba ficando desgastada, sabe? Então, o Pedro Henrique, acho que se sair um pouquinho do time titular, ele só tende a ganhar. Ele só tende a recuperar o futebol, se recuperar mentalmente. E o Atlético para de sofrer com um jogador que não vem no bom momento. Eu não tenho problema nenhum. Nem todos os jogadores vivem um bom momento sempre. Hoje, o Pedro Henrique não vive.